Evangelho do dia Santos Inocentes, Mártires, Festa 28 de dezembro de 2020 Evangelho, São Mateus, 2, 13 e 18 Herodes mandou matar, todos os meninos de Belém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 2, 13 e 18 Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor, apareceu em sonho a José, e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise. Por que Herodes, vai procurar o menino para matá-lo? José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ali ficou, até a morte de Herodes, para se cumprir, o que o Senhor havia dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu, que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém, e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme, o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu, o que foi dito pelo profeta, Jeremias, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento, é Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da Salvação